O que muda a vida das pessoas não é um propósito, não é uma oração pontual, é a palavra. Porque todos nós, a gente pode se juntar, orar, expulsar, etc. Se não for tomada decisões firmes, aquilo fica naquilo. Mudanças são necessárias para que eu tenha um fim glorioso, para que eu tenha uma vida gloriosa. Então as mudanças necessárias me levam a um fim glorioso. Levante-se, desperta, acorda, toma decisões, e você se canse de passar vergonha, canse de ser frustrado, canse. E se levante de uma vez, e tome decisões de verdade, mas não é para o seu casamento mudar, não é para a sua vida financeira mudar, é para você mudar. Porque se você não muda, nada muda. É isso que nós precisamos entender. Se eu não mudo, nada muda. Porque é a fé, é a palavra, a palavra é pregada. E na sua vida ela está voltando vazia, ela não está atingindo um propósito, ela não está sendo uma flecha que te atinge, passa reto e atinge o outro. O outro está pegando. Mas eu não vou pegar. Então eu tenho que tomar decisões, mudanças necessárias. E tudo que envolve a palavra é necessário, porque o nosso estilo de vida está errado. É o da palavra, é o que nós aprendemos com o Senhor, que é o que vai funcionar. Se nós quisermos um fim glorioso. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto